Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo da onde vem a maior parte da minha renda na internet. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um aplicativo muito top da onde vem a maior parte da minha renda. E melhor ainda pessoal, nesse mês de julho tá tendo uma promoção aí que eu vou explicar a vocês detalhadamente como funciona. Se você não conhece essa plataforma, é a Binomo, que é uma plataforma de investimentos inteligentes aonde você faz negociações online e você tem uma renda muito top. Pessoal, eu já venho trazendo vários vídeos aqui sobre a Binomo no canal, cada vídeo eu trago uma estratégia diferente e nesse aqui eu vou falar aqui sobre uma nova promoção que surgiu e também vou fazer operações no aplicativo. O link pra você cadastrar na Binomo é o primeiro link que tá aqui na descrição. você passa o cadastro, você pode baixar o aplicativo pro Android, pro iOS ou também utilizar no navegador do computador. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui e ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e compartilha aí nas redes sociais que vai estar ajudando muito o canal. Mas primeiro pessoal, vamos falar aqui da promoção aqui ó, que é do mês de julho. O nome dessa promoção é Binomoto Grand Prix, tá? Eu vou ler aqui no computador pra explicar vocês detalhadamente, viu? Ela é do dia 18 do sete até dia 31 do sete, na plataforma de negociação da Binomo, viu pessoal? Esse evento aqui ó, Binomoto GP, faça negociações e concorra a um Macbook ou uma moto. Top né pessoal? Então você vai concorrer a um Macbook e também a uma moto, viu? Para os traders que se inscreverem em julho e fizerem o primeiro depósito. Ou seja, é só pra novos usuários, tá pessoal? Então essa promoção aqui do Binomoto Grand Prix, ela é só pra novos usuários que se cadastrarem agora em julho. Fica ligado aí pra você entender as regras. E ela vai distribuir 16 mil dólares em prêmios, viu pessoal? É muita coisa, tá? Então olha aqui ó, prêmios na primeira semana, que é do dia 18 do sete até o dia 24 do sete, vamos sortear dois Macbooks, viu pessoal? E na segunda semana, que é dia 24 do sete até o dia 31 do sete, dois Macbooks e uma moto. Então beleza, né? Então a moto vai ser na segunda semana, tá pessoal? O valor total de negociação abertas por dia deve ser superior a 177 dólares ou 962 reais. Então você tem que, primeiramente, você vai aqui na descrição, cadastra na Binomo, e você tem que realizar um depósito, eu vou mostrar pra vocês como faz, e aí você tem que fazer movimentação por dia dentro da plataforma, de 177 dólares no mínimo ou 962 reais. E no final da semana, a Binomo verificará os resultados dos participantes do Binomo Moto GP e selecionará os vendedores através de um gerador de número aleatório. Então vai ser no final da campanha. Então por exemplo, na primeira semana, no dia 24, vai ter o dia 24, no dia 24 vai ter o resultado, viu? E na segunda semana vai ser no dia 31 que vai ter o resultado. E você vai poder obter mais informações aqui ó, Só você acessar aqui a Binomo, aqui na página inicial já vai estar aqui, olha, 18 a 31 de julho, ganhe um MacBook Pro 13 e uma moto esportiva nova. Olha, uma moto esportiva. Pra você saber mais detalhes, você clica aqui em saiba mais, que aqui vai ter todo o regulamento que você tem que fazer, aqui ó, pra você participar. E aí basta você clicar em participar e você já faz o seu cadastro, viu? Como eu disse, o link já tá aqui na descrição pra você se cadastrar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora algumas estratégias da Binomo, na tela do computador e depois eu vou mostrar no celular as operações. Bom, tô aqui já dentro da plataforma Binomo, tô aqui pelo computador, tá? Eu vou escolher aqui um par de moedas, por exemplo, vou escolher aqui o EURUSD mesmo, tá? Vamos ver o que tá ocorrendo aqui no momento no EURUSD. Veja que o mercado, ele está lateral, ou seja, né? Você vê que ele não faz aqui ó, grandes quedas ou grandes altas. Então ele fica lateral. E aí pra você identificar aqui, olha, você escolhe aqui ó, uma linha, por exemplo, horizontal, aqui e escolhe aqui a cor. Eu posso colocar aqui e aqui, por exemplo. E aí você vê aqui que o mercado está girando aqui dentro dessa linha, pessoal. A partir de você ter identificado o mercado lateral, você já consegue trabalhar com suporte e resistência. Por exemplo, se eu levar esse gráfico um pouquinho mais pra cima, essa linha aqui, olha, veja aqui que tem várias entradas de suporte e resistência. Se eu trazer ele um pouco mais pra baixo, também tem. Então, ou seja, aqui que o gráfico pegou aqui em cima, eu faço uma venda pra próxima vela. Pegou embaixo, eu faço uma compra pra próxima vela, tá, pessoal? Algumas pessoas gostam de operar pra mesma vela. Por exemplo, olha aqui pra você ver que essa vela aqui ó, ela bateu aqui e subiu. Então, se fosse pra próxima vela ou pra mesma vela, teria dado vitória, viu, pessoal? E aí você tem que seguir o gerenciamento também, que eu mostro pra vocês aqui em outros vídeos, tá? Eu vou deixar uma playlist aqui no card aqui em cima, tá, pessoal? Então, isso daqui você identificou o mercado lateral, você já consegue aqui identificar, trabalhar com suporte e resistência e também pullback. Ou seja, se ele romper essa linha, o gráfico costuma romper, ele volta, pega na linha novamente. Esse é o famoso pullback, e é onde você faz uma compra pra finalizar pra próxima vela, aqui no gráfico de 5 minutos. Dá pra fazer no gráfico de 15 minutos também, ó. Vamos supor aqui, deixa eu procurar ele aqui, ó, 15 minutos. Beleza? Olha aqui pra você ver. Aqui o gráfico de 15 minutos, ele é mais consolidado, né? Então, dá pra você, aqui ó, se eu levar essa linha aqui um pouco mais pra cima, veja que tem regiões aqui, ó, onde que essa vela bateu. Então, isso daqui é uma região muito forte. Então, subiu aqui no M15, né, que é a vela de 15 minutos, dá pra você fazer uma venda pra mesma vela. Muito top, né, pessoal? Agora, acompanha aí na tela do meu celular, que eu vou mostrar a vocês aqui, no aplicativo, como faz as operações na prática, viu? É importante que você preste bastante atenção pra você entender como funciona. Beleza, vamos fazer umas análises aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, o tempo aqui, eu vou selecionar o menor tempo e aqui o valor do investimento, que o valor aqui do meu gerenciamento é de 100 dólares, tá? Então, eu vou deixar selecionado 100 dólares aqui e eu já vou fazer um call nessa vela. Por que nessa vela? Porque ela desceu aqui e tá pegando nessa região. Então, aqui é uma região de reversão, tá? Então, ou seja, aqui, aqui o gráfico, ele vai descer e continuar subindo. Essa é a probabilidade. Era pra ter feito, pra finalizar nessa mesma vela, tá? Mas eu coloquei pra finalizar na próxima, que já iniciou agora. Então, só acompanhar a ordem até o final. Finalizando a ordem aqui, pessoal. Ela subiu mesmo, né? Olha aqui que ela reverteu, ok, e deu vitória, né? Vitória com folga, tranquilo. Com isso, a gente vai fazer aqui outra operação. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no Euro Audio, pra ver como tá. Olha aqui, deu uma queda muito grande aqui, muito grande mesmo. Então, possivelmente pode dar uma reversão, mas ele tá buscando uma região aqui embaixo. Então, né? Vamos escolher outro par de moedas, que não tá legal pra operar. Vamos ver aqui o Audio USD. Ó, Audio USD também tá bom, né? Se ele subir aqui, olha, dá pra pegar uma venda. Então, ele tem que subir mais um pouco. Se ele der uma alta mais um pouquinho aqui, olha, dá pra pegar uma venda aqui legal pra próxima vela. Vamos aguardar. Tem que ficar preparado aqui, ó. Subiu, peguei a venda pra finalizar pra próxima vela, pessoal. Então, vamos aguardar aí, tá? Aqui é o seguinte. Caso essa ordem não dê vitória. Então, eu venho aqui, ó, e já deixo selecionado o valor do Martingale, que é o valor de 225 dólares de acordo com o meu gerenciamento. Caso não dê certo, já está selecionado aqui o Martingale já. Então, vamos aguardar, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Pode ser que ele busque uma região mais superior, mas vamos aguardar que ele vai reverter aqui. Vou aplicar o zoom, beleza? Acompanha a ordem até o final. Ó, ele está finalizando a ordem. Se não der vitória, a gente vai fazer uma venda pra próxima vela, que é o que foi realizado aqui agora. Ok, que foi realizado agora com o Martingale. Vamos acompanhar a ordem até o final. Bom, finalizando a ordem aqui, olha. Ele realmente desceu, beleza, ó. Vitória com folga. E com isso, aqui a gente conclui as análises de hoje. Veja aqui que eu estou com saldo positivo agora. Então, aqui eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vou clicar aqui nesses três risquinhos. E aqui, olha, tem o histórico. Ou seja, aqui, ó. A primeira é o Vitória. A segunda deu derrota. Então, ou seja, né? Foi uma análise com derrota. E de cima eu fiz um Martingale. E eu recuperei o valor aqui de baixo e ainda tive o lucro, tá? Esse é o poder do gerenciamento, viu, pessoal? E aqui você tem um suporte, onde você pode contar com uma central de ajuda, suporte via chat ou contato telefônico. E aqui tem um acordo do cliente. Aqui, voltando pro aplicativo, pessoal, veja aqui em cima que eu estou em conta real. Eu vou clicar aqui em cima e aqui veja que tem uma conta demonstrativa. Ou seja, quando você faz o cadastro no aplicativo, você recebe mil dólares ou quatro mil reais pra você efetuar aqui de conta demonstrativa, tá? É um dinheiro fictício pra você treinar. Pra você vir em conta real, aqui ó, que é o dinheiro real, que são 4.139 reais que tá aqui. Aí você tem que vir aqui em depósito e efetuar um depósito, seja ele via Pix, via transferência bancária ou boleto bancário. Você pode escolher como você quiser e aí você passa a operar em conta real, como eu fiz aqui. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram aqui, a Binomo tá com a promoção aí. Aproveita, viu, a promoção. Enquanto é tempo, já participa pra você concorrer aí a MacBook e também uma moto esportiva. E também, pessoal, é importante que você entenda que a Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes onde envolve altos riscos. Por isso é recomendado somente para maiores de 18 anos. Você pode ter grandes lucros, mas também ter grandes perdas. Então é importante que você estude bem e faça com responsabilidade, tá, pessoal? E aí vocês viram aí também as operações, viram aí uma explicação aí sobre as estratégias. Então também assiste os vídeos que tá aqui no card pra você aprender mais sobre a Binomo, que aqui eu explico tudo detalhadamente pra vocês entenderem como funciona pra você operar com máxima segurança. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!